Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há pelo vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Esses aborrelados do nosso adeus Vou conhecer o mundo que não conheço Tome essa tristeza e solidão Tô caindo uma lágrima no meu rosto E não há pelo vento a secar Quero guardar contigo aqui, meu lábio Esses aborrelados do nosso adeus Tô caindo uma lágrima no meu rosto